A aldeia da meia praia Ao invés de peixe ver peças de ouro caindo na lota Eu nunca entendia isso. Por que eles não fazem isso na cozinha? É discriminatório. O que se você não tem as mãos? O que se você perdeu todos os seus braços em um accidente de trem? Eu vou dizer que mesmo que os meus braços são x2, esses são os melhores gambas que eu tive na minha vida. Absolutamente incrível. E olha como grande! É quase como um lobo, como um midgeteiro. Eles são gigantes. Wow! É um grande choiro. Do you think we actually found a great candidate for the best fish restaurant on the island? In terms of the gambas, by far, the lap has also incredible quality. I would eat there even if I wasn't allowed to wash my hands afterwards. It was so good!